Para anunciar o resultado da votação, o chefe, Chacal. Olá, Chacal, aí está? Bem-vindo, bem-vindo. Vamos lá ver com alguma emoção, por favor. Boa noite, escalavitanos e escalavitanas, especialmente. Aprendi agora que as pessoas de Santarém chamam de escalavitanos. Bom, fui abrir. Maravilha da gastronomia vencedora, é? Ai, 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 quem que será? Provavelmente o prato mais português fora de Portugal. Mais quê? Mais português fora de Portugal. E mais, mais coisas, quem que será? É do mar. É do mar. Só se faz com sal, na grelha. Não! Não! Sardinha assada. Lá vai a menina Aurora, vistosa cortando o mar. Vai direita às salgadeiras, passou pelas outras traineiras, foi a primeira a chegar. O mestre vai na cabine, olha na sonda a marcar. E pelos riscos de fine, dá voltas até quietinas, o lance que vai pescar. Pescadores valentes, ralão-se viventes. Ficou complicado. Boa noite a todos. Setúbal e os estuvalenses agradecem a distinção deste prestigiante prémio. dizer que, de facto, a sardinha é a alma dos estuvalenses. Não é por acaso que somos conhecidos pela terra do Carrapal e de Sardinha. Queria também agradecer à organização a oportunidade que dá de conhecer aquilo que é português ao mundo, portanto a Portugal e ao mundo. Muito obrigada a todos. Padrinho, quer me dar alguma palavra? Queria aderaçar também este prémio a todos os pescadores portugueses e muito em particular e em especial, Roche Setúbal. Para eles, para eles. Pescadores valentes, ralão-se ridentes, as reis no mar, que atrasem sardinhas a saltar e vinhas, na noite a brilhar. Sardinha, sardinha, tu és a rainha, na noite a brilhar. Tu és de certeza a maior brinqueza cá do nosso mar.